A reunião conjunta entre as Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Educação, Cultura e Desporto fez duas aprovações importantes na manhã desta segunda-feira, 10 de julho. Foram aprovados, no âmbito das três comissões, os relatórios do Projeto de Lei Complementar 0013 de 2023, que institui o Programa Universidade Gratuita e o Projeto de Lei 162 de 2023, que institui o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior, de onde sairão os recursos para financiar as vagas nas instituições de ensino superior. Apesar do voto contrário do deputado Matheus Cadorim do Novo, as matérias foram aprovadas e comemoradas pelos parlamentares. Luciane Carminati, do PT, presidente da Comissão de Educação, Camilo Martins, do Podemos, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e Marcos Vieira, do PSDB, presidente da Comissão de Finanças, destacaram os principais pontos de avanços dos projetos, que são de autoria do Executivo, mas que foram aperfeiçoados pelos parlamentares. Eu destaco que o primeiro avanço fundamental foi, depois de 24 anos do artigo 170 e 171, nós conseguirmos fazer uma alteração na Constituição do Estado de Santa Catarina, dizendo que o limite do financiamento da faculdade gratuita ou da universidade gratuita é 5%. O restante é o caixa do Estado, que não pode ser computado nos 25%. E é importante que as pessoas entendam por que isso é fundamental. É porque, senão, nós tiraríamos recursos do ensino fundamental, do ensino médio catarinense, para colocar no ensino superior, sabendo que hoje o ensino médio tem inúmeros problemas. Então, essa é uma grande conquista. Nós colocamos trava. Esse ano poderá ser usado menos recurso para isso do que foi ano passado. Então, é mais recurso para a educação básica. Segunda grande conquista é não retirar o recurso da UDESC, a nossa única universidade pública estadual. Terceira grande conquista foi, hoje, os itinerários formativos, que seriam ofertados por universidades quando é educação básica. E eu diria que, quando nós também avançamos de 75 mil bolsas para 90 só no sistema comunitário, são mais 15 mil estudantes contemplados que não estariam contemplados com esse sistema. Além disso, todo o projeto foi muito ajustado tecnicamente para garantir que a FURB não ficasse fora, para garantir que os estudantes que estão em universidades com bolsa, em função do critério de 5 anos agora, e que era 2 anos Santa Catarina, também não perdessem. Foram colocados que 2 terços das vagas à hora disponível serão para o ensino presencial. Isso foi uma garantia que os deputados colocaram. E N avanços que nós estamos fazendo, por exemplo, o EAD. Para cada valor que será pago para o ensino presencial, somente um terço poderá ser pago para o EAD. Então, a Assembleia Legislativa se debruçou muito. Foram várias semanas de muito estudo, de aperfeiçoamento. E hoje, pela manhã de segunda-feira, conseguimos colocar o relatório em ambas comissões e em votação. Agora, o projeto está apto para ir a plenário. Eu acredito que o nosso presidente, ou amanhã ou na quarta, estará levando o projeto, para que tanto o projeto de lei complementar, que é para as instituições comunitárias, como o projeto de lei, que é para o ensino privado, seja colocado em discussão, em votação, para que o governador possa sancionar. E aí, os alunos catarinenses possam usufruir da gratuidade do ensino superior. Mas eu, pessoalmente, o que me deixa mais empolgado é que foi utilizado um critério aqui na casa da renda per capita. Ou seja, nós utilizamos um critério que as pessoas de baixa renda terão prioridade sobre os demais. A Assembleia Legislativa regularizou a questão da Unisul, que lá atrás foi privatizada, dando condições para que os seus alunos, que já têm bolsa, continuem percebendo. Também resolveu hoje a questão da FUB, documentação. A questão do portal de transparência. Tudo o que for de salário do sistema CAF vai para o portal de transparência. Por quê? Porque vão ter recursos públicos. Da mesma forma, nós abrimos também para a possibilidade do Tribunal de Contas fiscalizar os recursos públicos a serem aplicados na universidade gratuita, ou seja, a CAF e privados. Além de outras situações muito importantes que a Assembleia Legislativa debateu, acordou, levou para as comissões, aprovou e está pronto para ser votado em plenário no dia de amanhã. Durante a reunião, uma emenda adicionada ao projeto e que prevê exame toxicológico como critério de exclusão de estudantes candidatos a bolsas, gerou uma discussão entre os parlamentares. O deputado Marquito, do PSOL, se demonstrou contrário a esse ponto. Primeiro porque tem matéria já afim, ou muito parecida, tramitando aqui na casa, com três pareceres contrários, da PGE, do Ministério Público, da Corregedoria, que demonstram que não é uma ação constitucional, muito pelo contrário. E nesse momento da tramitação, eu acho que é um problema para a casa, porque a gente conseguiu sanar quase, a gente sanou na verdade todos os problemas de constitucionalidade e agora aparece uma emenda que pode trazer riscos de constitucionalidade para a matéria. Coloca tudo em risco. Coloca tudo em risco.